Oi meus amores, a receita de hoje é frango apamegiana na frigideira, que não precisa empanar, não faz sujeira e não vai ao forno. E essa receita é uma delícia gente, fácil de preparar e muito saborosa, você vai gostar. Então vamos lá preparar. Para começar a nossa receita tem aqui 6 filé de frango que a gente vai temperar, tem aqui 2 dentes de alho friturado, 1 colher de chá de sal, 1 pitada de pimenta calabresa, você pode pôr a pimenta que você quiser, se você não quiser também não coloque, e suco de meio limão. E vamos misturar, para ele pegar bem o tempero. E vamos deixar tomando gosto no tempero, por 30 minutos. E aí eu volto. Faz 30 minutos que o frango está aqui no tempero, agora nós vamos preparar. Aqui na panela eu vou ligar o fogo, vou colocar umas 2 colheres de sopa de óleo, para a gente fritar os filé. O óleo já esquentou, agora vamos fritar o filé. A minha panela não vai caber os 6 filés de uma vez, então eu vou fritar 4 e depois vou retirar e fritar o restante. Vamos fritar ele de um lado, quando eu tiver bem douradinho eu viro para fritar do outro lado. Os filés de frango já fritaram, está bem douradinho, fritei dos dois lados. Agora vamos acrescentar o molho. Tem aqui um molho preparado aqui, mas você pode colocar o molho da sua preferência. Vou acrescentar aqui o orégano, vamos tampar, deixar ele cozinhar aqui por uns 10 minutinhos. No fogo baixo, já volto. O frango ficou cozinhando aqui por 10 minutos, já pegou bastante sabor aqui do molho. Agora vamos colocar a mussarela. A mussarela aqui é a gosto. Eu vou colocar aqui mais ou menos uma 150 gramas, mas você coloca aí o tanto que você preferir. Está gostando do vídeo, meus amores? Então é muito importante que você curte, deixe seu comentário. Se você puder, você compartilhe com seus amigos aí, seus parentes, para mais pessoas conhecerem aí o nosso canal, nossas receitas. Combinado, meus amores? Já coloquei a mussarela, vou acrescentar aqui o orégano, mais uma pitada de orégano e vamos tampar e vamos esperar até a mussarela derreter. A mussarela já derreteu, vou desligar o fogo e já volto para mostrar para vocês. E agora, meus amores, vou colocar aqui um toque de cheiro verde aqui, de salsinha, vai ficar ainda mais gostoso o nosso filé de frango a parmegiana. E olha, gente, que bonito que ficou nossos filés de frango parmegiana, né, gente? Olha que delícia. E eu vou mostrar aqui para vocês, de pertinho, gente. E olha, gente, dá água na boca, não dá? Gente, que delícia. E com arrozinho branco, gente... Estão servidos? Gente, é bom demais para você estar preparando aí para o seu almoço. Muito bom, gente. Vale a pena fazer. E é muito simples de fazer, você não vai ter trabalho de empanar o frango. É muito bom. E essa é a minha sugestão de hoje. Frango parmegiana que não vai ao forno. Tenho certeza que vocês gostaram dessa receita. Beijão no coração de todos. Fiquem todos com Deus. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. E eu amo vocês. Tchau, meus amores. Tchau, meus amores. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti